E aí E aí E aí E aí E aí Caralho eu não deixava não Eu não deixava não Eu não deixava isso não Pelo menos dois pneus tem que furar Dois pneus tem que furar Que que eu fiz? O gasparzinho Pega esse carro e some daqui Faz favor Ele tá fazendo merda Some daqui Que essa desgraça Some daqui Começão daquele estilo Os caras quebrando a BMW Quebrando Aí é foda Os caras desse tinham que Furar os dois pneus dele Pra ele brincar Se pudesse eu furaria Se der eu morro, tinha dado logo dois tiros Que esse pneu de trás dele Caralho Posso pegar esse micote também E aí mano, esse carro seu aí Tá pegando não esse carro aí? Só que é um valor muito alto Quanto que é o valor deles? 5 milhões e 300 Isso aí é alto Se os tênis conseguirem pegar Todos os ombros Esse cara tá de brincadeira Falando que a gente Ainda tem 5 milhões não pra pegar esse carro aí não Tá que pariu mano Quanto é que pega na reta esse carro aí? Quanto pega na reta? Na reta irmão! Quanto é que pega? O cara parou de falar do nada É, perdeu até as palavras Não sabe quanto carro ele pega na reta Não sabe quanto carro ele pega na reta Tá, tá Quanto é que pega na reta? 320 em la reta irmão Esse carro pega 320 320 320 esse trampolho meu Pega Pode dar uma volta ou tá? Vai ver? Tira mano, fora Vamos ver então se é bom Ele só não garante que volta inteiro tá Mas... Não, volta sim, volta sim Não, eu sou tranquilo Valeu Valeu irmão Valeu pelo carro aí Muito obrigado Eu falei pra vocês que eu ia roubar um carro hoje né mano Então, esse aí foi o roubo mais fácil do mundo Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho Tá começando mais um vídeo quinta-feira Tá difícil fazer RP Tá difícil mano Quase ninguém no servidor Mas tá tentando Pra onde eu vou levar esse carro pra desmanchar? Esse que é o problema, tá ligado? Aquele cara tinha voz de... Arábico Sei lá velho De colombiana O carro dele tá chegando a 300 mano ó Ele foi com 320 Mentirosos do caralho Primeira pessoa Vamos ver 320 316 Já era mano, já era tipo Mano, nossa Nossa, não esqueci Eu vou parar perto de um banco ali Vou sacar o dinheiro pra me saber Quantos policiais tá na ativa, tá ligado? Deixa ele naquele banco ali da frente ali 330 Caralho Pegou 333 Eu acho se não me engano Não tá ruim não o carro 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 top Deixa eu ver aqui, deixa eu encostar aqui Hoje eu tô querendo fazer um negócio aí mano Aquela promessa de roubar o carro já foi feita aqui ó Esse carro aqui é nosso Deixa eu só sacar uma grana aqui Porra Porra Não vou ter dinheiro é isso? Ah, qual é mano? Que merda Quero pegar mais dinheiro aqui Onde tem banco? Tem um banco por aqui, não tem? Ah, aqui, aqui tem um banco aqui ó Essa ruazinha, bora lá Eu tenho que saber quantas policiais tem Se não tiver nenhuma polícia eu vou ter que entregar o carro, velho Isso é o problema, velho Esqueci Essas regras do caralho Chegando aqui, chegando aqui Eu vou fazer um negócio hoje também que eu nunca tinha feito, hein Só que os caras vão ter que poupar pra fazer comigo Eu não vou fazer sozinho não, velho Fica aí Já já vocês vão saber o que que é Falaram que dá grana Daqui a pouco os caras lá vão mandar mensagem Vai roubar o carro do cara mesmo? A resposta vai ser agora, ó Três policiais em serviço, mano Eu não quero nem saber, mano Tem três policiais aí, tio Nossa Foda que minha moto tá lá, mano E eu tranquei ela, velho Nossa senhora, velho O cara já deve tá puto esperando o carro dele Já tem seis minutos que eu peguei o carro lá, mano Pra vocês eu já fico editando Eu perguntei ao cara lá se a gente devolve Fica com ele aí pra desmanchar, mano Eu vou ver a resposta dele, velho O cara lá já deve tá puto esperando o carro dele, velho Eu falei que ia dar uma volta Eu não falei de quanto tempo, né, mano Eu acho que vou ficar com esse vídeo todo com esse carro, velho O cara já tá em desespero, olha lá O cara já tá em desespero atrás do carro dele, mano Ué, mano, eu falei que ia testar Não falei por quanto tempo, né, tio Calma aí, mano O foda é que ele conhece os caras que desmancham o carro Aí vai me quebrar, né, mano Eu levo esse carro lá e ele me pega, velho Aí que é foda Agora Você quer ver eu matar o cara do coração agora? Agora Olha só, hein Ih, caralho, deu ruim, deu ruim já, velho Eu voltei lá no... Lá, não sei Lá no MC que eu quero desmanchar um carro top E agora os cara tá falando aqui que chegou mais colombiano lá E os cara tá querendo vir atrás de mim, velho Melhor devolver, na moral, velho Você tá doido, mano Uma coisa é roubar os caras aí, uma coisa é roubar os colombianos, velho Deixa eu devolver lá, mano Nossa, eu vou ter que arrumar uma desculpa pra esses caras não ficar puto, velho Vambora, pelo menos eu tô usando o carro aqui, velho Não bati, que é principal Vou devolver, mano Vou devolver, velho Acho que é melhor, mais safe, tá, né Mais segura Deixa quieto isso aí Não tem porque a gente ficar mexendo com esses caras Deixa eu ver o que ele falou pra mim no celular aqui Sabe, o outro, tua moto tá aqui, doido Eu sei que minha moto tá lá, mas não tem placa, tio Falta que ele pode chamar a polícia, né, mano Calma, calma, eu vou devolver, eu sou doido não Que merda, velho Só vou devolver porque ele conhece os colombianos, velho Ele já deve tá louco ali atrás de mim, olha lá, lá, lá Rapaz, realmente o carro é bom, hein, mano Hermano, eu já tava pegando lá, balada, parafó, lá, parafó, lá, cala, fuzido, tudo Que que é, irmão? Eu achava que os teus terem roubado o micote, era uma Como que roubar, mano? Eu falei pra você testar o carro, velho Os ombres, aquele ombres tava me empilhando, cara, mano Falando que os teus terem me roubado o meu carro, eles vão achar Tá, doido, esse cara é doido, pô Eu só tava testando o carro aí, mano Você falou, eu fui, eu fui pra todos os tipos de estrada, mano Eu fui de estrada de reta, de barro, de curva O carro é bom, mano Esse cara pra cá me empilhar, você é mútero, mano É, mas você fica aí ouvindo esses cabaça aí, mano O cara, o cara tava aqui se cagando, velho, chamou até a reforça aí, pô O que que, irmão? O que que você tá falando? Ouvindo os cabaça aí, mano? Quem é esse cabaça aí, pô? Quem é esse cabaça aí, pô? Não os trouxa aqui que falam que o Zô tá roubando o carro aí, mano É, fica foda, velho Esse ombro abraço pra mim que os teus terem roubado o locote dele Ah, então pronto, mas o carro tá aí, como é que rouba um carro que tá na frente dele? Eu já tava lá contactando os ombres de Lomorro Ah, mas fazer o que, né, mano? Meu carro tá aí, pô Eu tava quase desmaiando aí já, pô E os teus gostassem do locote, né, mano? Ah, o carro é bom, velho, mas não vale esses cinco que você falou, não Da concessionária, cinco milhões e meio, né Aquele ele vale Eu saio de lá, perde a metade do valor, né, mano Um dia já volta já, mano Um segundo dia, tá Ele perde a metade do valor Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte Leilão do meu carro aqui, ó Leilão do meu carro aqui, ó De novo com esse carro de merda aí Bora, bora, bora Bora, bora, leilão Pô, esse cara ganha essa merda aí pro cem mil, velho Não, não é cem mil, é leilão, mano Sabe o que é leilão ou não? Cinco mil reais, vai Deu meu lance, cinco mil Alguém dá mais? Ah, esse é seu lance Deu meu lance ou quatro mil e quinhentas, mano? Ah, então eu tô ganhando Cinco mil, eu tô ganhando Deu-lhe uma Deu-lhe duas Eu dou cinquenta mil, vai ser meu lance Não, o carro já é seu Trouxa mesmo Porra Tô dando meu lance Se não cai, eu faço o que quiser Não dá, não dá Nem essa moto aí Deixa eu ver Essa sombra está muito folgada, mano Ó, mano, eu posso fazer o seguinte Chega aí, ô de barbudo Como é que a gente pode fazer isso aí Pra pegar esse carro aí, mano? Tá, o que que eu tenho? Deixa eu dar o papo Eu tenho Vamos lá, cara Estamos no meio da rua É, não, vamos ficar na rua aqui mesmo Não tem ninguém mesmo Vamos ficar aqui no meio da rua aqui, ó Então, ao seguinte Vamos ficar na cabina faixa cá, então É, vamos ficar aqui, ó Então, o que eu posso fazer pra você, mano? Eu dou Eu injeto um ponto cinco, tá ligado? Um ponto cinco naquele carro Mais Um trabalho por fora aí que você quiser, mano Qualquer trabalho Então, mano Aquele amigo a cara, mano Que estava com a comida, entendeu? Ah Conhece aquele ombro que estava com a X6 a cara, mano Entendi Nós trabalhamos Desse mesmo tipo de ramo, entendeu? A gente tem um estoque lá Na minha mansão, entendeu? Entendi 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 Olha, só assim pra comprar um carro desse aí, mano Temos outras coisas também, mano Só que esse trabalho por fora também ajuda, entendeu? E esse motoqueiro aqui? Ô, padrinho Chega aqui, deixa eu conversar contigo Vai lá O abo tá te chamando lá Não Não, é tu de vermelho aí, porra Vai lá Falou padrinho? Mas deve ser parente seu Não tem ninguém que te chamou de, porra É gíria, porra, bem Ah, tá, porra Padrinho Foi tu que mandou o bagulho lá pra desmanchar esse carro, hein? Não, fã Não, tá doido? O carro é nem meu, é, velho Exatamente, porra Seria, seria É, faria sentido Mas não, fã Tá doido? Esse carro aí é do cara ali, meu Caralho, é importante Tranquilo Tranquilo Quer ouvir uma mensagem aqui, não Pode crer, deixa eu ver como é que é essa mensagem Não, não Pode crer, é, velho Pode crer, é, velho Pode ser Engraçado que ele tá usando a mesma parada que eu Tá se passando por mim o cara aí Tem, tranquilo Porra nenhuma, é eu, velho Tem que tomar cuidado aí que tem MPF, tem nessa porra de febre Tem, 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 sim Tem ficar esperto aí, então Então você não tirou os caras daí, então Não, tem, não tem como remover É adicionável Não, chega aqui, chega aqui, chega aí Vamos perguntar, aquele carro ali, vamos supor Ah, pá Do nada apareceu aquele carro ali Quanto que você acha que vale? Cara Pela minhas contas Hum Eu tenho em média Um carro de 5 milhões, você acha? É, pois é 5 milhões 5 milhões aquele ali Hum Cara, o que eu posso te dizer assim vai dar Em base uns 200 ou 300 mil pra ti Carai No máximo, tá ligado? Porque eu nunca desmanchando aquele ali Pode crer, pode crer Pode crer É importante saber disso aí, mano Mas você vai ficar por aí, velho? Cara, provavelmente Daqui a pouco mais eu já vou tá Vai ser Pô, eu tô querendo pegar alguma coisinha por aí, tá ligado? Eu já te passava, mano Eu tenho meu contato aqui, irmão Que bom Eu tenho seu contato? Tenho Qual que é o seu número aqui? Procura aí, Vini Vini? É Porque eu acho que eu já vi Você ganhou uma corrida de número aí Ah, você é aquele cara que era Porra, mano, você já foi tudo, hein, velho Caralho Você foi mecânico? Foi médico, não? Você foi... Não, não, médico não Ah, mas você era mecânico, tô ligado Calma aí Calma aí O cara tá ouvindo aí, chega aí Foi ele, né? Porra Deixa eu tá aí parado Vamos que retardado alguém na conversa, mano Tô ligado, tô ligado Agora você é do Motoclubes, então? Aham Só que... Tá ligado, né? Esquece Não, não, tô ligado, tô ligado E aquele cara lá, você já sabe que já foi embora, né? Qual? Aquele lá que meteu o louco que aguentou aquele dia lá Pois é, não fiquei sabendo Aquele lá já era, mano Aquele lá virou comida de ração de peixe É, pô Aí sim Já era, mano Já era, mano Mas o que vocês fizeram pra pegar ele? Descarreguei o pente nele, tá ligado? Acertei um tiro na terra Aí sim A mira tá em dia Mas tá de boa Vou tentar pegar um aí E te dou um toque aí, então Pode crer? Beleza Beleza Pode crer, pode crer Tá ficando sigilo aí, Kelsso Tá ligado Cara, aí já tá por aí pela área, então A gente pode tentar pegar um carro por aí agora, hein, velho Dá pra pegar Tô arrumadinha aqui já Tem polícia Vamos ver como é que a gente vai fazer aí, velho Mas aí, rapaziada Comprei aquele carro ali Ajuda um cara necessitado Preciso de uma casa Mas esse carro já era Joga essa porra no mar, velho Tá doido Se tivesse dinheiro, jogava, mano Fala, Flamengues Fala aí Podemos conversar com ele Fala aqui Podemos Fala aí Cuidado ele te roubar, Flamengues tá ótimo O ponte foi fora a sua Cuidado, mano Veja que vocês trabalham com essa vida É, eu trabalho na minha vida, mano Na minha vida Tem pessoal Pessoal trabalha Vivemos lá a vida, né Exatamente Por quê? Que tal, mano Por que dia eu trabalho com isso também, mano Com cargas pesadas também, não entende? Tô ligado Inclusive com armas de alto caminho É, isso aí Tava precisando Tava precisando Tava precisando de um Dos residentes, entende? Tava com alguns ombres aqui Ué, mano Só falar o que você precisa aí Que a gente faz, velho Não tem problema, mano Cuidado, mano Eu tava precisando de uns ombres Para lá administrar E minha mercadoria, entende? Uns ombres bem pesados até Administrar como assim, mano? Não entendi Eu vou ficar contando dinheiro, mano? Claro, mano Claro, mano O dinheiro é que não falta, entende? Eu quero aqueles ombres que Tem uns aviões bem pequenininhos Que vão pra lá Tô ligado, tô ligado Entende? Daí eu tava precisando de uns ombres Desses, etc, etc, etc É, mas você tá precisando de piloto, então? Sim, também, mano Que leva junto a mercadoria, entende? Ah, eu posso tentar arrumar um piloto, tá ligado? Cara, mano Tô precisando desse tipo de ombres Ô, louco Sai do meio da rua, mano É Tem carro nenhum por aí, mano Tô de boa Sim Não, estou aí abrindo consteira Famiguista de merda Vai pra botar de lá Vai sentar em cima de umas rolas, velho Fala aí, o que você tá procurando? Nossa, eu não deixava Nossa, eu não deixava Tá batendo em lutador de basquete, velho Calma aí, calma aí Tá metendo louco, caralho Manos, para de brigas, velho Para, 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 porra Tá metendo louco, cara Hum, vai nessa aí, mano Acho que eu vou baixar a bola pra esses trouxas aí Caralho Caralho Que isso aí, rapaziada Que isso aí, velho Que isso aí, velho Que isso aí, velho Caralho Acho que eu vou baixar a bola pra esse terninho de merda aí Vai nessa Isso aí, rapaz Acho que o cara é lutador da UFC Vocês estão metendo louco aí, ó Vai Tá achando que... Não, eu levei mais burro Agora, gente, eles estão protegidos Estão te protegidos agora Agora... Antes arrumou isso, velho Aparecendo palhaço com essa merda aí, porra Já estou protegido agora, porra É, mano, já preciso que você abri lá no acima do que o suporte, mano Cadê, mano, cadê, mano? Cadê, cadê? Cadê? Cadê fazer barboda ali? Porra Os caras, porra, metendo louco ali Quero desenrolar com o cara aqui, velho Fala aí, fala aí Mas aí, o que que você está precisando mesmo? Você está precisando de avião? Um avião não Um piloto? Você já tem um avião? Então, mano Estão precisando desses homens que andam com um aviãozinho pequeno Que tem... Cabe muito a carga dele, tá entendendo? Eu entendo, mas calma aí Mas qual o tipo de carga aí? Só pra me entender Da branqueira, mano Da branqueira Isso aqui é que leva até onde? Claro, mano Lá fazer as entregas, entende? Acho que os telegênios Não tem... Não, não estou ligado Mas fazer a entrega de avião aqui na cidade é texto Você está querendo que pegue a mercadoria em tal local e levar em tal local, correto? Sim, sim, sim Fazer um transporte aéreo, entendi Sim, sim Mas dá onde sairia esse avião? Claro, mano Acho que os seres não entendessem direito Os seres tem aquelas motos rápidos, coches também Ah, moto, mano Tu acha que é avião, mas você está falando... Não, mano É que assim Falam que é aviãozinhos, entende? Ah tá, pô Aviãozinho Atendi Vira brasileira, irmão Entendi Mas você quer que vende pra você, mano? Claro, mano Tá precisando usar um aviãozinho, entende? Ah, mas aí não dá, mano Achei que você estava querendo só fazer transporte, tá ligado? É que vender não dá, que a gente também tem muita aí pra vender, mano Claro, mano Achei que você estava querendo levar de um lado pro outro aí só pra... Pra fugir da polícia, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, fizemos uns dias atrás, irmão Com caminhões, escolta, tudo, irmão Tem muita carga Pode crer, pode crer, mano E isso tem que mexer com uns armamentos pesados também É, mas eu estava querendo comprar uns aí, mas falar que não pode, né, mano? Os caras aí vendem... Como assim não pode, irmão? Ah, sim Saiu uma regra na cidade, sim A prefeitura colocasse essa regra, mas acho que já se tirasse, irmão Ah, e eu posso comprar com você, mano? Essa parada? Então, irmão É... Você está falando, tipo, para portar na rua, irmão? A gente vai usar quando tiver de usar, tá ligado? Pra proteger nosso negócio aí Sim, sim Eu tenho de tudo, entende? Porque eu sou uma mente de armas Na Colômbia praticamos muitos tiros Entendi, entendi Isso é importante, irmão Isso Eu tenho várias pistolas Tenho alguns fuzis também É, eu estava pensando em uma AK, tá ligado? AK-47, irmão E eu recentemente, irmão Dá-se ter duas AK-47 para os homens de morro, irmão Deixa o primo dos homens, irmão Mas eu estava precisando de uma AK Quanto é que está custando uma? Cara, mano, deixa eu ver a AK, irmão Só um minuto Caralho, eu estou pegando há muito tempo aqui, né, mano Fazer o que, né, guys? Está difícil de fazer RP, eu já falei para vocês, mano Os caras... Mano, se tiver 20 pessoas não serve, é muito, tá ligado? Eu estou tentando aqui, mano Vambora Já deixa seu like e se inscreve no canal aí, tipo Aquele trouxa lá, a gente poderia tentar pegar ele Eu acho que é amigo desse cara aqui Fala igualzinho, né, velho? Sim, todo, mano Eu tenho uma AK-47, sim E uma AK-47 MK-12, irmão Eu particularmente gosto da MK-2, entende? E quanto é que está, mano? A AK-47, o homem, está a 130 mil, sim E a AK-MK-2 está a 120 mil, mano É um preço que temos na tabela, entende? Os amantes de armas, entende? A Joyce tem umas particulares, hein Ai, eu estava querendo essa AK aí, velho Tem como pegar ela? Mano, Joey, posso mostrar para você, irmão Onde que tem? Mano, Joey, tem nem mansão, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os 3 querem me coache ou os 3 querem... Ah, vai no seu carro ali, é pior a caramba Bora lá, bora lá, mano Ih, esse trouxa aí é amigo desse cara Mano, vai dirigindo, irmão, por favor Os 3 querem no local Eu marquei para o seu daqui Pô, e esse cara aí? E esse cara desse carro preto aí, é o colega seu? É sério, mano, já conheço esse ombro Mas o ombro já... A gente gasta muito o ombro, cara Entendi Já está marcado aí o local? O carrinho é massa, velho Porra 5 milhão, velho Mas eu vou comprar uma AK por 130, tá ligado? Acho que está safe uma AK por 130 E vem quantas balas? Mano, eu tenho de ver lá, mano Mas eu posso comprar lá... Amonation, entende? É, tem, tem Vocês são muito de armas, entendeu? Lá em La Colônia atiramos muito Comprei ela Beleza, né? Mas é que lá atira muito eu quero, velho Eu tenho de tudo, sabe, mano? Esses dias pegassem do helicóptero e desesse tudo da AK Mas não tudo, né? Tinha um pouco da Colônia Pode crer Porra nenhuma, mano É só o marica do carai, mano Só estou aqui para comprar essa AK sua A carga dele é aqui, ó Aí o cara está aqui e vai querer me matar Quer ver aquele cara de carro preto Só falta isso, então Pode parar na garagem aqui Caralho, tinha um rosto na garagem Vamos lá dentro, irmão Bora lá, bora lá Essas AK são muito bonitas, irmão É, então Pensei em comprar, mas aqui é um pouquinho caro também, né? A gente vai pagar essas 5 milhões e 250 até mesmo Ah, pode crer, essas casas são muito caras Não tem dinheiro assim, não Tem que ter telefone, irmão Bora lá, irmão Entra na casa dele e nunca mais saia Porque eu vou ser sequestrado, você quer ver? Olha só Tem 35 caras pra mim agora 3, 2, 1 Ninguém A casa dele é igual a minha por dentro Como eu disse para os seres, tem tudo AK, entende? Tem uma metade AK Eita, rapaz Mas eu tenho essa aqui no momento, ó Tem que usar uma bandagem aqui Essa AK no momento, irmão Eita, essa daí é aquela AK MK2? Sim, sim Eu gosto muito dela, irmão Essa daí é que está 130? Não, essa daqui é 120, irmão 120? Ah, rapaz Então essa aí que eu vou querer, hein Quantas balas? Deixa eu ver a AK, irmão Nunca faça isso na vida real Isso é só um game, hein, mano Deixar um avisozinho Lógico que eu sei que tem muita gente que é menor de idade que vê Então É só um game Leve na brincadeira aqui De boa? Mas eu tô sério, mano Eu quero essa AK aí Seu cabaço Dá um tapa nessa careca sua Tira esse cabelinho seu Esse topete seu Seu servidor Não dá um tapa Ele tirou o cabelo dele e botou na cara, mano Mano, se tu falasse uma coisa para os seres Eles não vão acreditar agora Não tem barra Já esqueci Não, não Mas eu posso ir lá passar e comprar, mano É baratinho Qual o problema? Não, é esse mesmo Já esqueci as balas lá em outra casa Não, mas sim Era muito baratinho A gente pode ir lá então, mano Você leva Mas vai ficar 130 com as balas? 120, irmão É, 120 com as balas? Sim, sim E quantas balas vem? Eu já passo dinheiro para os têder Já passo dinheiro para os têder Se eles comprem A munição inteira Ah, então É o seguinte Eu tava querendo pegar essa mercadoria lá na favela Tipo Não tem problema, tá entendendo? Sim, mano Já posso levar para os têder, mano Então A gente vai no carro lá, mano Aí você pega as balas lá na loja Sim, trem, trem Aí a gente vai pra favela e eu pego na sua mão No momento também Sim, no momento também tem essas AK, mano Deixa eu ver Essas AK AK? Isso é up-stop? Não Não, sim, uma pistola AK eu digo no Mindo Ah, tá AK, tipo aqui, né Ah, pode crer, pode crer Essas pistolas Essa daí é louca, hein, mano Aquela grandona ali, hein Essa daí Então, mano, sabe aquela dorada também, mano Que gira? Eu tenho uma dessa daqui Nossa, mano E quanto que é essa que gira? É, então, mano Acho que ela não tem lá cidade para vender, mano É muito ok Mas eu posso vender para os têder também Mas quanto é que é? Não sei, mano Eu tenho que ver Porque assim Um tiro que se têder em Na LC de helicóptero Na LC traseira Já mata Já derruba do helicóptero Eita, rapaz Essa é na boa, hein Isso, é muito bom, mano Se têder quiserem ver depois Eu posso buscar ele na Colômbia, então É, depois a gente dá uma olhada então Vamos fazer esse negócio da AK primeiro, então Bora lá Tranquilo, tranquilo Bora lá pegar as balas aí Porra, olha quem tá ali, mano Aquele cara vem para o meu lado ali Eu estou tirando a cara dele, mano Estou armado aqui, tio Mano, vocês não me ouvindo, mano? Estou ouvindo, estou ouvindo Ah, tranquilo Estou com muito problema lá na garganta Meu Deus, mano Ah, eu estou aí Eu estou aí na reunião, acaceta Tranquilo, tão certo Pode mandar uma mensagem por aí Tranquilo, tranquilo Meu Deus, seu trouxa do caralho Então, mano, vamos lá Arma lá, Armonation, mano Deixa eu te perguntar se só tem uma CAI só No momento eu sei, mano Mas eu posso pegar ele na Colômbia É, que eu estou pensando em pegar três, tá ligado? Então, mano Eu sou muito amigo dos Ombres de Lomor, entendo? Sim Se eu dar-se duas AK com 47 para os Ombres de Presente, irmão Pode crer, pode crer Não tem nada senão, seu trouxa do caralho Foi aí que eu quero comprar, irmãos Puxa assunto, não Acho que eu não estou falando isso para ele, né Senão eu já tinha tomado um tiro na cara aqui, né Embora, irmão Vamos alcançar Armonation, irmão Comprar Armonation Ah, é Tá, vamos lá A gente está andando aqui e parou a polícia E aí, mano É bala? Correr Correr, irmão Correr, irmão Essa botinha é muito rápida É o caralho, mano Vou parar e deixa eu te levar Muita polícia em atividade, irmão É que quando tem uma polícia, mano Eu não sei o que acontece comigo Essa polícia sempre para eu, mano Então fica esperto, mano Entendo Já não teve esse problema lá, você falou Entendo Tanto que estou inovamente aqui na Colômbia Onde que é esse negócio? Vira direita, cara Tenta esconder o carro aqui Tá, tá, vai lá Eu estou ali do lado ali do posto ali Tranquilo O cara que eu ia roubar Eu estou comprando a AK do cara, mano Olha as ideias Como é que é o RB, né, velho Uma parada na TV, velho Eu ia roubar o carro do cara O cara está me vendendo uma AK, velho Puta, que pariu, velho Nem se você escrever uma porra dessa dá certo, mano Na real, velho Se eu colocasse um presentinho para você também De brinde, mano O que que é? Eu colocasse uns brinquedinhos também, mano De brinde para você Ô louca, esse Mas aí que está, mano Eu estou achando que eu vou querer mais duas Você consegue arrumar? Vou ver se eu tenho lá, mano Por que que eu conheço armas pessoais? Eu não uso, velho Beleza, beleza Qual é a La Favela? Bora com a La Favela, mano Estonhando, tá ligado? Deixa eu ver se o ombro da La Favela aqui De que eu conheço, Sarta Ele vai ver se tem algum cara aqui na favela Que ele conhece que tem a arma lá, velho Pô, mas se eu pegar do cara da favela Vai querer 250 paus, mano Você é louco? Eu vim comprando a mão do colombiano, fi Sem imposto, sem nada, tio Tô safe Mano, vira direita, cara, mano Pra você ir para tudo Tô ligado Porque os federais entra cá Ah, é Enquanto que minha mão tá lá embaixo Tá esquecidíssimo Não vou esquecer, não Caraca Essa daí tá boa, hein Qual que é a sua conta pra passar o dinheiro? 6254, mano É 6254? Isso, irmão Chegou certinho? Sim, irmão Chega, chega Mano, deixa eu pegar o seu telefone aqui, mano Tranquilo É... 408 Traço 813 408 Traço 813 É esquisito, mano Tá carai Tá se atropelando Manda uma mensagem agora, mano Só um minuto De boa Rapaz, se esse cara for policial federal, tô ferrado, hein, mano Esse cabaço tem uma cara, mas ele tá imitando tão bem o colombiano, né Por que ele vendeu uma cara, sei lá Aí, mandei, ó Não sei, certo, certo De eu passar a spawb cedro, mano Essa mira que eu colocasse aqui é 14 mil, era, mano Nossa De que eu colocasse também uma empunhadora aqui Deixa eu passar para o cedro, deixa eu pegar ela Deixa eu ver como é que ela é, velho Deixa eu colocar na maleta para o cedro Correto, correto Vai botar aí Vai botar aí Vai botar na maletinha, mano Nossa, tô doido pra ver como é que é essa arma Vou dar uns tiros aqui, mano Nem saber, não tem ninguém nessa favela aqui, mano Eu vou meter uns pipocos, filho E vou começar a pegar uns dinheiros dos caras aí E começar a trocar em dinheiro normal Sério, tô mandando colocar essa aqui para os seres Porra, você desmontou a cá aí, né, mano Deixa eu tirar de dentro a sua mala aqui Sim, sim É aquela regra de que podemos Os homens poderiam usar sua pistola na cidade e saiu, entende? Entendi, entendi, entendi Apesar de alguma coisa, irmão Só me chamar, tranquilo Só um segundinho Carai Agora sim, mano Agora sim, irmão Que isso, velho O tamanho dessa mira Nossa, mano Que isso, não tem como errar com essa mira aqui, não, velho O cara andando com isso aqui, ó Nossa, mano, aí sim, agora Agora a segurança está perfeita Vamos fazer umas armitas para cá, entendeu? Pode crer Pode crer Pode crer Mas aí que tá, se tiver mais AK lá Precisa de mais duas, velho Mano, o Jay Tango só mais uma, né, mano Só mais uma, né, mano Sim, sim, eu também tenho muitas pistolas também, se precisar Entendi Eu faço por metade do preço Ué, se você puder trazer essa AK e mais aquela pistola, aquela pistola grandona lá Se tiver Sim Sim, o Jay Tango também tem aquela pistola muito rara aqui na cidade Rara não É uma pistola de ouro, sabe Ouro puro De ouro Então traz essas três aí Essa daí Traz a AK e traz aquela arma grandona lá também É Eu vou pegar as três, mano Lá AK 47 Lá aquela pistola Essa revólvera MK 12 E lá essa pistola dourada, assim Exatamente, exatamente Pra trazer lá que a gente tá por aqui Valeu, irmão Tranquilo Tem que fechar o capô aqui, ó Isso, irmão, muitas graças Calma aí, calma aí que eu fechei Abre o carro Açonei o botão Aí, vai lá Muitas graças, irmão Carai, mano Valeu Cadê os caras, mano? Mano, tô doido pra testar, fi Mandei os caras ir lá na minha casa, mano Nossa Senhora, eu quero testar isso aqui, fi Aí, o pai é que eu acho, mano Da arma grande, ó Eu guardei a arma grande, tá ligado? Só que Cadê ela? Não aparece, mano Deveria ficar nas costas, tá ligado? Eu falei isso pro admin Ele vai tentar colocar no próximo atualização No próximo wipe, tá ligado? No próximo wipe Já vai vir com o cara ter que colocar a arma nas costas, mano Que é o correto, né, velho Uma arma desse tamanho O cara botou onde? Num orifício, mano Na favela Ele foi lá na minha casa errada, mano Aí, já tão vindo aí, já tão vindo aí, mano Nossa Senhora, velho Já tô louco pra dar um tiro aqui, mano Eu quero deixar ele chegar, tá ligado? Não tem como errar, velho Chegou, chegou Mas será que ele vai se assustar com essa criança aqui? Deixa ele tentar subir ali O outro também tá vindo, tá E aí? É Eu acho que dá pra brincar com essa daqui? Caralho, mano Não tem ruim isso aí É, mano Achei o cara que vende, fi O cara tá trazendo mais uma e mais algumas aí, fi Sabe quanto que eu paguei nessa daqui? Quanto? 120 Uai, que que é esse cara aí, mano? Ei, já tá vindo aí Aquele cara lá que eu ia pegar o carro dele, tá ligado? Ah, o colombiano doido, mano? É, ele é colombiano, é, fi Pô, ia dar uma merda ali, hein, mano Cê é louco? É roubar não Depois que eu vi aquele negócio que o cara é colombiano Não, foi chegando o colombiano ali, mano Os caras vão atrás desse cara, vão atrás desse cara Eu falei, pô, mano Eu fui lá pegar até a arma lá, pensei, vai dar barba, assim Não, mano Ele é isso, mano O tamanho dessa arma, tio Olha o que eu comprei lá pra brincar, ó Que isso, velho Ô, carai Carai, vamos ver se essa arma aqui é boa Mano, não tem como errar tiro com isso aqui, não, velho Na real, velho Isso aqui não tem como errar tiro, velho Meu Deus do céu A arma não tem nem recoil, velho Cara, a gente tá fazendo muita bagunça aqui, daqui a pouco eu baixo polícia, velho Pior é, mano É festa Não tem ninguém na favela também, né Tá aproveitando Essa aqui já tava tomando Não, imagina Vou esperar ele chegar aí, o colombiano Ele vai trazer mais, mano Carai, você tá com força aí, velho Que porra é essa, velho? 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 Carai Você tá colando a outra favela isso aí, velho Que isso? Que isso? Que isso? É o Hulk, porra Que isso, mano O cara é o Hulk, velho Taca outra, mano Taca, taca essa aí, taca essa aí Vai lá Deixa eu ver se foi só a uma que veio com foguetezinho na bunda Vai lá Carai, mano Você deveria lançar o foguete pra lua, mano Que porra é que você fez aí, velho Que velho é que tá forte, mano Porra Mano, do céu Isso aí vai cair lá em Júpiter, velho Olha lá A estrela cadente Foda acertar alguém lá embaixo, mano Que desafio aí Que desafio Te dou 5 mil você achar esse negócio lá embaixo Vai lá embaixo agora Não acha nem ferrando Por que você vai ficar aceso esse game? Ah, fica um tempo fácil, velho Carai Olha isso, mano Parece um meteoro, velho Cê é louco, velho Para de tacar essa porra Daqui a pouco que vai dar ruim, velho Eu vou fazer assim Vou guardar essa AK aqui, velho Calma aí Caramba, vai usar onde isso aí, velho? Isso aí é pra segurança, mano Se alguém tentar alguma coisa A gente já tem uma linha aqui, velho Pior, vamos comprar logo um Carregamento inteiro Quanto que é? 120? Ele falou que só tinha mais uma AK Ah, que bota, mano Deixa eu botar aqui, velho Safe, safe Eu guardei ali, velho Nossa, ia fazer um negócio Que eu até esqueci, velho Os caras vão achar que é aviãozinho aí, mano Achar que chegou droga na favela Deixa quieto Vamos ver, sei lá Vamos ver, sei lá O cara vai me dar um toque aqui Quando a gente chegar Ele falou que tem mais alguma coisa lá, mano? Queria uma micro, mano Ele não falou que tinha essa aí, não Mas ele vai trazer um Uma pistolona lá A rara, ele falou Que a bichinha rola até o O tambor dela Entendeu Ah, acho que essa aí que eu Tava interessado em pegar Não, mano Não vai trazer Eu vou Pô, me dá uma carona lá Tem que pegar minha moto Tá lá na parada ainda Vamos lá, eu vi, pô Tu da moto, pô, lá Aquele carro dele é massa, hein, mano E eu conversei com o cara do motoclube Ele falou que é 300 mil, velho Ah, que dá pra atirar naquele carro, não É O cara do seguro paga 800 mil E o cara que tá roubando ganha 300 mil sujo É, na real é 600, fica a metade pra cada Ah, tá certo Esse cara também ganha dinheiro sem fazer nada, né, mano Tô te manchando Vou lá embaixo lá pegar meu carro, guys Rapidão, calma aí Roubaram minha moto Roubaram minha moto Nem ferrando, velho Roubaram minha moto, velho Roubaram minha moto, velho Roubaram, né, mano Tava aberto aqui ou não? Não tava aberto Não tava aberto Alguém usou lockpick e levou a moto, velho Calma aí, calma aí Deixa eu ver esse cara do... Tá aqui, calma aí Eu tenho contato do cara Nossa, levaram bonito minha XT, velho Porra aí, fode, mano Calma aí, velho Vamos dar uma volta por aí Vê se acha, velho Vamos aí Calma aí, o cara me respondeu aqui Não, ninguém levou uma XT pra lá ainda não, velho Levou não Levou não, levou não Vai no piloto aí Porra, roubaram minha moto, velho Ah não, velho Cadê? Vou ver só por aqui, calma aí Não, eu deixei aqui, não foi aqui É a última vez Tava, tava bem aqui Calma aí Ô, pai de santo Tá ouvindo aí não, mano? Tá mais pra lá do que pra cá, já Porra, falta que o cara chegou lá, mano Porra Calma aí, vamos dar uma volta só aqui do lado O cara chegou lá? Deve subir lá, depois nós devemos seguir, mano Deixa eu dar só uma volta por aqui Ver se ia roubar a moto aqui Enfim, mano, roubaram minha moto, velho Não é essa Ô, irmão Ô Ô, ô, ô Calma aí Você viu uma moto com uma XT preta por aí, velho? Ô, ô Vixi Você viu alguma XT preta por aí, velho? Mano, se falar a gente vai saber não, mano Meu pai do céu, velho Ficar ouvindo Falar com muda é foda Cara, o cara chegou lá já com a parada, velho Levaram bonito minha XT, velho Vou falar nada, tipo Pois não a gente pegar ela Vamos lá, vamos lá que o cara tá esperando lá na favela, velho Fala aí, mano Não, mano Jester com a peça da cara Aê, mano Deixa eu pegar aqui Essa daí que eu tava querendo, mano Sim, sim Isso é caro, mano Essa daí tá quanto, irmão? Então, irmão Como eu disse para os três, ela não tem preço, entendeu? Não tem, tipo, um preço dela na favela Quanto é que você acha que vale aí pra você? Deixa eu dar uma conferida, cara Ver se realmente não tem isso, amigo Tranquilo, tranquilo Pera, mano Posso fazer posteres por 150 caro, mano? 150, irmão? Sim, sim Pode ser, pode ser Uma da traseira do helicóptero, ela já derruba, entendeu? Caraca Aí sim, mano Essa daí Aquela coach lá, mano Essa daí Parece uma coach Quanto é que dá tudo aí? Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer as contas aqui Só um minuto Acredito que roubaram minha XT, mano? Tá bala parada Ah, não, irmão Tá foda, hein, mano Vou pegar esse cara e jogar de cima do ponte, velho 150 caro, nós combinamos? Quanto que combinamos, irmão? Da pistola? 150, que você falou 150? Tudo dá 280 mil, irmão 280? Sim, sim Pode ser Mas se eu te passar aqui Passa a K pro rapaz aqui Certo E pode passar a pistola pro outro aí Tranquilo, eu sou um minuto Nossa, irmão Tem um botão na K, mano Vou abrir o meu botão Você tem mais o que pra vender aí, parceiro? Mano, Jay, tem com muitas pistolas, irmão 280, né? Você falou, né? Isso, tem micro aí, mano? Pra vender? Pera, mano Micro... Pra vender, não, irmão Eu uso minha micro, irmão Aí, chegou aí Aí, graças Deixa eu pegar aqui Micro MCMG, ele não tem não, mano Tá de boa Certo, deixa eu passar pra cá Cara, ela tava querendo aquela pistola dourada, mano Passar pro cara lá, velho Os caras já me deram uma casa e um carro, tio Tá doido? A pistola ali é maneira, tá ligado? Mas... Deixa com eles lá, mano Certo Ero Mano, Jay, eu tenho mais uma cosita pra você Ah, tranquilo O que é que esses caras tem, mano? A pistola ali tá... Aquele pistola... Vou passar pro cara ali, a pistola ali, ó Só que essas TDs tem que ter mesmo, mano Cara, me deu um monte de bala de AK, velho Se eles atiram lá no Brasil, dá pra ouvir lá no Colômbro, mano Ah, porra Atualmente aí Qual que é a arma mais pesada que você tem pra vender lá? Não, mano Como eu disse para o Lombro, eu tinha duas AK-47, mano Não duida se eu posso ver pra você É um preço bom aí, a gente pega algumas aí, mano Ah, deixa eu ver aqui Ah, dependendo quanto você tem aí E pelo valor Nossa, eu vou pegar pra vender, tio Dá pra ganhar um dinheiro com isso aqui, mano Vamos ver quanto que ele tá querendo passar tudo aquilo que ele tem, velho Eu tô vendo que dá pra ganhar uma grana com isso aqui, velho Se escondem, velho Quem é que tá querendo? Aquele cara lá? Eu não sei, irmão Aqueles ombres que estavam lá, entendeu? Eu vi eles falando que queriam atrair você, velho Eu não vou pegar porra nenhuma Fih, mas... Muitos ombres estão falando que queriam atrair você É melhor se eles... Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá coisando que eu vou dar uma olhada aqui em cima Vai falando aí 55, mano Não sei Vai que tem alguém já de espreito aqui em cima, velho Não vou dar mole não, fi Deixa eu dar uma olhada, pá Não tem ninguém, não Vou ficar daqui de cima olhando Vim barulho de moto, ó Olha lá Tô ouvindo barulhinho, olha lá de lá Já passou, pá Tá tudo aqui de cima, mano Qualquer coisa eu rasgo ele, fi, na bala, vai Deixa ele tentar alguma coisa aqui Fih, lá era o motoclube, né, mano O motoclube era o cara que eu conheço, porra Tô aqui só rasguadando uns caras ali embaixo Tinha um cara querendo pegar, né, velho Vamos lá, né, mano Vou ficar aqui só olhando E os caras da favela não tão aqui, mano É foda, né, velho Acho que os caras não vieram pra cá, não, velho Vieram pra cá, não Só tava só olhando aqui de cima Deu nada, deu nada Acho que o cara já tá indo embora Deixa eu ver aqui Já, já tá indo embora, já Tô aqui em cima aqui Vou ficar tranquilo De boa, tá, de boa Onde é o cara? Só correndo, mano Ô Ô, urbano Só procurando as filhas Ah, tranquilo Tava ali olhando ali Se o cara tá querendo vir pra cá Sim, sim Mano Eu tava vendo os homens que estavam falando lá Pássaro E queria dar mais 5 milhões em sua cabeça Ah, da porra nenhuma Irmão, eu já conheço esses homens ali Ah, eles sabem Onde que me encontrar, mano Eles vim aqui pegar Tem aqui, deixa o de la colombia também Os homens colombianos são muitos esquentados Entendi De boa, de boa Vambora, deixa ele tentar, mano Deixa tentar, deixa tentar, mano Vamos dar pra passar lá na praça Ver se realmente tá alguém lá É, eu vou pegar as pistolas na casa dele ali E encontrar com ele ali Você vai junto lá ou vai ficar na praça? Vou ficar ali na praça ali esperando De boa É, eu dou uma olhada nesses caras aí Ué, mas aí você vai saber onde o cara mora? O outro vai lá junto Ah, pode crer Vambora Vamos ficar ali, vamos ficar ali Vamos ver se aparecer alguém mesmo O cara tá me metendo na mão, mano Eu sei que levaram a minha moto, velho Isso que eu quero saber Como é que levaram Vou pegar tua outra moto aí, mano Ah, vou ficar por aqui Vou ficar aqui esperando aqui Vai lá Beleza, a gente já se encontra, né De boa, de boa E eu acho que essa moto aqui Eu já vi ela em algum lugar antes, hein, mano Essa moto aqui eu já vi em algum lugar antes, hein, velho Aí, olha, dá uma olhadinha Quem é que lembra dessa moto aqui? Será que o cara que herdou essa moto aqui Tá querendo me pegar, mano? Sabe por que eu peguei o cara ali? Sei não, tio Toma aí, filha da Prejuízo pra isso aí, ó São cabaço Que é a mesma moto, mano Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like A parada que eu ia fazer hoje no vídeo Não deu? Rolou um monte de coisa aí Vou fazer amanhã, mano Então fica aí ciente aí Que amanhã a gente vai fazer esse negócio aí Que eu não tinha feito ainda, demorou? Eu tentei... Eu fiz o que eu falei no vídeo passado, né, mano? Só que eu tive que devolver Porque o cara é colombiano aí Tem acontecido esse monte de coisa aí, tá ligado? E agora tem uns cara que tá falando que tá querendo me pegar aí Vamos ver, vamos ver Vamos ficar aqui esperando aqui Vamos ver se eles vão pegar mesmo Vocês são... Vocês são quem eles falam, mano Tava me passando o GPS aqui que eu não preciso não Então é isso aí, valeu, falou E até o próximo vídeo Vamos ver se eles são fodão, né? Fui